E atenção pra você que tá ligado aqui no Balanço Geral, amanhã, sabadão, tem a última edição do ano do Balanço Geral nos bairros. E atenção, vai acontecer na Praça da Feira, no Jardim Curitiba 1, região do Oeste de Goiânia, onde fica ali o Colégio Militar, as delegacias também, e além de muitas atrações musicais, entretenimento, tem os prêmios também. E eu tô recebendo aqui um dos nossos parceiros aqui, que passou o ano inteiro, há muito tempo, oferece prêmios aqui, o Divino Eterno. Tudo bem, Divino? Boa tarde pra você, Divino Eterno, diretor comercial do grupo Irmão Soares, está com a gente. Divino, a última edição do ano, ou seja, edição especial. Exatamente, Luares, o 12º Caminhão de Prêmio, né? Graças a Deus, foi um grande ano pra gente, pra vocês também, e pro pessoal que vai junto sempre, né, com o Balanço Geral. Agora vai ser lá no Jardim Curitiba 1, Praça da Feira, ainda tem cupons nas lojas. Pode passar nas lojas. Pode ir lá, e quem não conseguir pegar hoje, amanhã no local do evento, terá os cupons também, né? Agora, quem faturar esse caminhão de prêmios do Irmão Soares, Divino, ainda dá tempo de fazer alguma coisa aí, pra entrar em 2023, já com uma reforma, alguma construção ali, né? Exatamente, Luares. Já até sei o que o ganhador vai pedir, o telhado. Telhado. Com esse mundo de chuva aí, não tem casa boa, né? Sempre encontra um agoteiro, um probleminha ali. Sempre dá problema no telhado. E com certeza, a parte da premiação vai se fazer um telhado, melhorar o telhado, e o restante vai pra dentro da casa, né, pão porcelanato, um piso. E é bom a gente lembrar, só vai levar os prêmios quem estiver na plateia, viu? Lembrando que lá é a área toda coberta, não precisa se preocupar com chuva, é uma área toda coberta, né, que vai ter lá, né, disponível pra você curtir essa festa. Tem que estar na plateia, pode passar qualquer loja do Irmão Soares, você vai pegar ali o cupom, preencher, ou pegar lá no local do evento, a partir das 8 horas da manhã, e tem um detalhe, viu? A Irmão Soares, você vai até a loja e vai receber toda a orientação do Irmão Soares em como investir esse prêmio, né? Exatamente, pode, assim, sempre o ganhador do sábado, na segunda já chega lá na loja com orçamento, né, a pessoa já, domingo mesmo, aproveita, chama o pedreiro lá e faz. Luares, e premiação nossa não é só no Balanço Geral, a gente tem no Instagram também sempre, né, nossos seguidores lá, convidar o pessoal pra nos seguir, arroba o Irmão Soares, né, vai lá, segue a gente, e também tem as condições comerciais, né, Luares? Ah, isso que eu ia falar, viu, quem tá precisando aí de reformar, construir, quais são as condições, Irmão Soares? Luares, 18 vezes nos cartões de crédito, 24 vezes no boleto, né, mas a nossa entrega, né, Luares, que é a melhor do Centro-Oeste, a gente acabou de inaugurar duas lojas, fizemos agora, duas, né, fizemos em umas, e dia 21 agora inaugura Palmeiras de Goiás, né? Pô, Palmeiras em umas aí, ó, Irmão Soares chegando aí com tudo pra você, então aproveita as melhores condições de pagamento, você pode aproveitar, você de chacra, fazendo o Divino, é um jeito de entregar os materiais pra você lá, viu? Divino, amanhã a gente se encontra lá. Ok, até amanhã, boa tarde. Ó, tem o caminhão de prêmios da Irmão Soares amanhã lá na Praça da Feira do Jardim Curitiba 1, né, pra você aproveitar muito e festar e concorrer a prêmios também. Obrigado, viu, Divino? Eu que agradeço. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.